Não me culpe se eu ficar meio sem graça Toda vez que você passar por mim Não me culpe se os meus olhos o seguirem Mesmo quando você nem olhar pra mim É que eu tenho muito amor, muita saudade E essas coisas custam muito pra passar Não me culpe não, pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe não, pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe se eu ficar meio sem graça Toda vez que você passar por mim Não me culpe se os meus olhos o seguirem Mesmo quando você nem olhar pra mim É que eu tenho muito amor, muita saudade E essas coisas custam muito pra passar Não me culpe não, pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe não, pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe não, pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe não, pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Toda vez que você passar por mim